Viva, boa tarde, decorre hoje o segundo dia do casting Miss Lubito e as concorrentes estão claramente todas expectantes para um resultado satisfatório e hoje passaremos aqui claramente tudo o que vai decorrer ao detalhe sobre este grande casting que vai decorrer aqui no município do Lubito e nós, claro, aguardamos por vocês. do eu Estamos aqui claramente a observar todos os procedimentos. Duas desistências houveram e também hoje contam com 11 candidatas. Que participaram ontem no decorrer do caço que já tem duração de um dia. E hoje estamos aqui a testemunhar a seleção da potencial Miss Lubito futuramente. Hace já tempo te volviste um nomás. E eu odio quando estou cheio de este veneno e oigo trueno se não está. E me has feito onde estou e se me aparecem mil planetas. De repente, isto é um alucinamento. Quero de tu outra mitada alejar-me desta cidade e contagiar-me de tu forma de pensar. Viva! Estamos aqui com mais uma participante que então fez parte deste grupo de jovens sonhadoras. que entenderam que caráter, inteligência e humanismo é tudo para ser uma Miss. Então, boa noite, bem-vinda! Boa noite, obrigada! O seu nome lá para casa? Doris Ambrosio. Doris, o que lhe motivou a fazer parte deste casting que futuramente irá selecionar a Miss Lubito? O que motivou-me a concorrer ao casting é que desde sempre eu gostei de moda. E por gostar tanto de moda eu tive a coragem para vir e inscrever-me e estou muito feliz com o resultado. Isilda Rebeca, uma das participantes deste concurso para potencial Miss Lubito. Qual é a sensação de ter participado? Olha, a princípio foi um pouquinho difícil. Eu saí em casa com uma motivação enorme, mas quando cheguei aqui fiquei um pouquinho com o astral baixo porque pensei que não poderia ter conseguido, por mais de que... Dizem que a altura é tudo para Miss, mas não, só não podemos contar apenas com a altura, o caráter também conta. A experiência, graças a Deus, foi boa e eu nem contava que poderia passar. Até já tempo te volviste eu não... Viva! Podemos dizer assim com sentimento de satisfação e gratidão que colocamos um ponto final nesta cobertura especial que nós fizemos aqui no Lubito, no Hotel Chic Chic, onde decorreu o casting para a seleção da potencial Miss Lubito. E hoje registramos dados importantes que futuramente irão servir de bases para a seleção desta grande candidata que Lubito há muito tempo procura. Então ficamos até com a promessa de voltar assim que houver oportunidade. Tchau!